Olá, tudo bem galera esperta do YouTube? Estamos aqui para resolver mais uma questão com você, tá? E praticamente ninguém acerta essa daqui. Ninguém acerta essa daqui. A não ser que a pessoa já tenha visto, né? A não ser que a pessoa aí seja um gênio. Então vamos acompanhar aí conosco a resposta, tá? Primeiro tente você resolver, né? Se você for um gênio você vai conseguir. Diga nos comentários, eu sou um gênio, tá? 2, 12, 16, 17, 18, 19. Qual o próximo? Gente, qual é a próxima questão? Qual dessas alternativas, qual o próximo termo aqui na verdade, né? Gente, tem a ver com a escrita dos números. Aqui nós temos 2, 12, 16, 18, tem aqui o 17, o 19. Tudo faz mais sentido para vocês? Todos começam com a letra D, tá? Então o próximo aqui vai ser 200, né? Porque ele começa com a letra... Todos começam com a letra D. Essa que é a solução, tá? Tem a ver com as letras aí. Diga aí nos comentários se você acertou, não acertou. Então Jesus tornou-lhe a falar dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, né? Se você seguir Jesus, você não vai andar em trevas.